Oi gente, vocês estão no canal Viva a Vitoria, posso mostrar a... Ai gente, meu Deus tá molho. Mudei em quadro da tamanho. Não reparem gente, a bagaça da garota. Eu tava assistindo um filme, se beber não case. Mas aí eu acabei dormindo, tá? Acordei agora. E agora eu vou tomar um bolho. Tá bom, eu vou tomar um bolinhozinho pra ficar relaxada. Vou separar malupantes. Hoje é uma sexta-feira, feriado. Meu quarto tá com uma bagunça, com meus dentes. Nós não vamos ligar com isso. Vamos separar uma roupa aqui. Tô posicionando a ring light, gente. Vou separar uma roupa aqui. Primeiro, vem uma calcinha. Qualquer uma aqui tá lá. Depois, eu vou ver uma blusa ou um macacão. Que eu quero usar. Mas acho que eu vou querer usar... Deixa eu... Vou usar uma... Uma... Que eu quero usar essa blusa. Não, né? Vamos ver esse macacão, gente. Rosa ou azul? Azul ou rosa? Azul. Qual que vocês escolheriam, gente? Azul ou rosa? Eu vou abrir ele pra vocês. E mostrar como que eles ficam no meu corpo. Aqui, ó. Assim lá o azul fica. Eu tô querendo que ele é o azul. E o azul fica assim, ó. Só que tem nessa mão, né, gente? Ele fica assim. E eu já falei, não reparem com esse rosto porque eu machuquei no sofá. Ele é cheio de florvinhas. E tem esse daqui, que é o rosa. Ele é de flor, mas não é que nem aquele. Ele fica assim. Só que eu acho que eu vou usar esse daqui, ó. Eu vou usar aquele, gente. Eu tô falando baixo porque eu acabei de acordar. Então eu acostumo. Hoje eu vou fazer skincare. Que bom. Vou até pegar essa... Essa régua pra puxar, assim, o creme do skincare. Pegue essa régua aqui. Então não, eu acho que é sobre isso, né, gente? Deixa eu ver se eu posso pegar mais ou não. Vou colocar uma frase boa. Tá, gente? Vamos ver na minha paletinha aqui. De objetos que eu vou usar. Quem já viu eu arrumando o meu quarto, sabe? Que é essa minha paletinha de coisa. Aqui tem um relógio, mas acho que eu não vou usar porque eu vou ficar aí de casa. Tem essas sushis coloridas. Eu vou usar o meu cabelo. Acho que eu posso pegar uma pra me usar hoje. Qual? Arroz ou essa? Arroz, né, gente? Vamos ser alóis. Vou usar uma sushis rosa pra me prender no cabelo, porque eu não vou lavar ele hoje, porque eu lavei ele ontem ou antes de ontem. E como vai ter uma festa pra mim, eu vou lavar amanhã, porque a festa é em domingo e amanhã é sábado. Então eu acho melhor eu lavar amanhã. Eu acho que eu só vou prender, né? Vou usar essa daqui rosa pra me ficar bem alegre, gente. Fazer comer a sopa aí, gente. Ó. Vai ficar bem da hora, né? Vou pegar pulseiras também. Mesmo que eu vou ficar dentro de casa, eu vou dar pra mim me sentir mais, né, gente? Né? Meu dente mole tá doendo tanto. E eu já tenho um dente quadrado arrancado, mas esse daqui eu arroquei na dentista. Esse dentinho meu, que lindo, gente. Meu dente branquinho. E o dente também é branco, né, gente? Perdi meu dente. Não tá aqui. Achei. Meus dentes são brancos, né, gente? Eu acho que eles são. É. Esses daqui ainda talvez seja um branco mais escuro. É branquinho, ó. Meu dente é branquinho. Mas só que talvez seja mais escuro, porque eles são permanentes. Gente, esse daqui era mais clarinho porque era de leite. Tá vendo? Ele, ó. Ele era... Ele era bem mais claro. Por ele ser duro, ele é bom ter a mão dos outros dentes, ó. Que doideira, né, gente? Deixa meus dentes quietos. E eu posso resolver usar esse daqui, né, gente? Sabia que tem uma lenda que fala que essa pulseirinha de olhinho... Tá vendo? Que tem esses olhinhos. Se você for com ela pra um lugar muito cheio e algum desses olhinhos quebrar, tem alguém desse local com inveja de você. A minha amiga tinha duas dessas e ela levou mais uma pra escola pra ela emprestar até na hora do recreio. Pra ver se ia quebrar, mas não quebrou. E eu nem sabia que eu tinha dessas aqui. Mas agora eu vou com ela mesmo pra escola. Mas hoje eu vou usá-la aqui, em casa. Pra ficar bem nos trincos, gente. Será que a minha aqui em casa tem inveja de mim? Tô brincando, gente. Não vou usar ela aqui em casa, não. Vou deixar pra levar pra escola. Vamos deixar eu ver algo de novo, gente. Eu não vou usar ela também. Sabe de uma coisa? Eu não vou usar nenhuma dessas. Porque senão eu vou fazer bagunça nesse negócio aqui. Eu vou pegar a xuxinha rosa mesmo e tá bom. E a xuxinha rosa já sumiu, gente. Tudo bem. Então, eu vou me arrumar. Depois eu volto com vocês quando eu estiver recém arrumada, talvez. Então... Sempre quis fazer isso, gente. E vai. 3, 2, 1 e... Foi. Nem parece que demorou, né, gente? Mas eu já passei de odorante. Já me sequei. Espera aí que minhas costas estão um pouco molhadas. Olha isso. Pronto. Agora só faltou arrumar meu dedo. Agora sim. Vamos lá, meu trem de das meninas. Por favor, né? Gente, eu vou fazer assim, ó. Que tal? Eu vou fazer assim. E vou aparecer já com o cabelo arrumado. Do que com isso? Vamos lá? Cabelo arrumado. Cabelo arrumado. Preto e pesado. Vamos lá pro lado. Pega. Que isso aí. Aqui, ó. Mexi. Agora... Ficou lindo. Vamos ver se tem alguma coisa a mais pra gente usar, galera. Bitch. Modela esse estoque. É muito bitch. Não ficou estranho, né, gente? Os arquinhos nem cabelo preso. Fica estranho. Minhas costas estão coçando, gente. Não reparem. Não entendi. Você pode esperar, né, Wax? Não é? Você está pensando que vai comprar? Vai comprar? Mas você vai comprar o carro não, não? Sim. Você vai comprar o carro não? Ah, tá falando isso. E ele vai comprar o carro não, né? Quarto. Ai, que saco, gente. Atrapalhou o meu vídeo. Pega. Vou dar um walk in use hoje. Mas primeiro, gente, vou limpar ele pro calente. Aqui mesmo na toalha, eu limpo. Ele tá com muita perinha. Vou limpar ele. Não pode encostar a mão no óculos, né? Ele fica embasado. Precisa. Não pode encostar a mão no óculos, né? Eu vou estender aqui minha toalha. Vou dobrar minha coberta. E vou fazer o skincare, gente. Vou dobrar a coberta e vou fazer o skincare. Vou dobrar minha coberta, porque minha cama tá arrumada, gente. Olha a minha coberta que eu peguei pra mim ver o filme. Quando eu tava vendo, eu usei a coberta. Tá, agora eu vou dobrar ela. Vou guardar ela. Deixar ela ali em cima na cama, na verdade, né? Pronto, gente. Já tô pronta. Vou colocar essa minha calça pra lavar. E vou fazer meu skincare. Já volto, galera. Não foi, não? Pronto, gente. Peguei três produtinhos pra mim fazer meu skincare. Vou organizar eles aqui na minha escrivaninha. Vou tirar primeiro esses cadernos e estojo daqui. Vou posicionar... Opa! Vou posicionar a câmera ali. Vou organizar primeiro. E vou posicionar vocês ali, tá, gente? Pronto, agora é só posicionar vocês aqui. Vou em forma que dá pra me ver. Gente, não refei o detalhe ali atrás. Acho que eu vou abaixar um pouquinho mais a... Vou deixar assim. É que dá pra ajustar, gente, também. Negócio da ring light. A posição, né? Dá pra ajustar também. Vou deixar assim. Aí não aparece muito lá atrás. Mas nem aparece. Vou posicionar meu ácuo aqui. Gente, não repare barulho, né? Porque meu quadrante, ele sabe que eu tô filmando... Fazendo barulho pra tentar me atrapalhar. Aí, gente... Eu deixo bem molhado. Eu não vou secar, literalmente. Não vou deixar seco, literalmente. Gente, vou aumentar a claridade? Assim? Ou assim? Pode chamar o barulho aí. Gente, não faz barulho. Agora, ele molhado mesmo. Eu vou fazendo isso daqui, ó. Gente, parece que não gente, mas é creme, tá? Com umas impurezas da pele. Tá pegando papelzinho depois? Por que as horas caíam, Castro? Pint. What? E o meu nariz ficou no vermelho. Meu iPhone é branco. Pint. Vou pegar um pouquinho de protetor. Porque se eu for pra luz do sol, preciso de protetor. Mesmo que não esteja um sol forte, porque na sombra é mesmo que você queima. Então, no calor, passar protetor, gente. Muito importante, tá bom? Passar protetor, creme. É hidratante pra lábio, pra sua boca não ressecar nesse tempo que faz sol. É pronto. Não reparem isso, gente. Eu sei que tá feio, mas é porque eu machuquei no sofá. Vocês já tão vendo ali atrás, né? O meu nível. Que ele, além de deixar a sua boca colorida como cor de batom ou uma rosinha, ele é tipo manteiga de cacau. Então, ele ingrata e colore sua boca. Nível. Eu uso, você usa. Bem comercial, né, galera? Olha aí. Viu, gente? Ele é essa boca rosinha natural. Viu? Não é tão natural, né, gente? Ele até que é forte. Mas não tão. Se passar muito forte, ele fica forte. Pronto, só deixa a boca rosa. E hidratada como manteiga de cacau. Não é aquela que deixa a boca feia toda melada. É uma que deixa rosinha. Ô, misericórdia! Pronto, gente. Agora eu só vou deixar minha pele secar. Vou só pegar um papel pra limpar a minha estrivalinha. Eu vou guardar essas coisinhas. E, gente, com três coisinhas, você hidrata sua pele e deixa ela bem bonita. É isso. Vou deixar isso daqui aqui. Depois eu... Isso daqui eu também vou deixar aqui, que depois eu tiro. Preguiça. Mas e aí, gente? Vocês gostaram do meu resumo? Nossa. Manha. Bitch. Não repara o barulho que estraga o meu vídeo. Foca na beleza da menina. Sai aí, cachorros. Que bosta, suja. Não colabora. Porque não tem humildade. Porque não tem o senso. Não tem o senso. Por enquanto, óculos, gente. Pra ver se desembarça um pouco. Vai ir bem melhor agora. Bitch. Bota. Gente, postei reels de dancinhas lá no meu canal hoje, viu? Lá no meu canal, lá no meu Instagram hoje, gente. Que é Lavinha Vitória BH Nós Dois, no número 2. Tudo junto. Agora vamos dar um close na pele. Gente, vou deixar aqui, ó. Minha ring light no modo que ela balança pra qualquer lado. E, ó, ela já cai assim, ó. Pode balançar pra qualquer lado. Pra dar um close melhor na minha pele. Vai. E é isso, gente. Gente, espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, deixe seu like, mas não acabou. Se você achou que estava chegando até o final, você sim, não, não, galera. Porque sexta-feira não acabou ainda. Não tem mais coisa, gente. Bitch. Bota. Gente, vamos tirar esses óculos que vamos combinar que não ficou legal, né? Melhor eu sem óculos, que ficou bem melhor. Melhor eu sem óculos. Ok. Gente, amei, 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 amei tratar minha pele. Eu amo fazer isso. Evita espinhas quando eu menstruar e ter espinhas. Já evita. Vamos colocar em vez de usar chinelinho. Assim. Porque eu amo esse chinelo. Vamos ficar trajada. E vamos usar esse. Esse é chinelo de verdade. Bitch. Tá brincando, gente. Eu tô zoando aquele também. Eu amo. Eu uso ele. Só uso ele. Esse daqui eu bem uso. Por sexta-feira eu vou usar. Mato, mato, galera. Puxa assim, né, gente? Tá bom. Tá bom. Tá bom, gente. Arrasei. Mas ainda tem que ter um make, né, gente? Esse só foi o hidratamento da pele antes da make. Só tô esperando minha pele secar completamente. E quando ela secar eu volto com vocês. Já com a maquiagem aqui pra mim fazer pra vocês verem. Pronto, gente. Minha pele já secou. Vamos então... Vamos então preparar meu localzinho pra fazer maquiagem. Acho que é minhas libaninhas. Como sempre. Mas vamos deixar aqui posicionada a ring light. Aqui, ó, gente. É essa necessidade que eu vou usar. Pra me fazer. Beleza. Cheio de produtinhos aqui. Não vou mostrar a marca. Só vou pegar o produto. Gente, eu vou respirar, eu acho. Respirar, tá descendo. Vamos começar por um, gente. Normalmente, é pela base. Não vou mostrar a marca. É pela base. Mas, gente, pra falar a verdade, eu nem gosto de passar base. Mas eu vou passar só por causa do vejo. Mas eu vou passar pouco, gente. Porque eu não gosto de passar base. Eu gosto mais da sombra. Que eu não... Gente, pra falar a verdade. Só vou passar aqui, ó. Pra tampar esse... Essa é um pouco da imperfeição que eu tenho. Então eu vou exagerar aqui, ó. Porque eu não vou passar mais em lugar nenhum. Ninguém aqui gosta de passar base. E olha, essa maquiagem é da Mami. Essa é a gente que estava se beijando, ó. E ela falou que isso daqui foi caro. E eu tô usando... Pro vídeo. É, gente. Eu não tô conseguindo tirar. Porque esse plástico é bem duro. Mas, como eu falei, eu não gosto de passar maquiagem forte como base, coletivo. Mas hoje, pro vejo, pra vocês eu vou usar. Minha esponjinha que ela roubou. Que esponjinha eu tinha. Mesmo. Viu, gente? Só pra tampar um pouco da olheira. Que nem tampa direito. Porque a olheira é forte, viu? Vamos ver se tem corretivo aqui no negócio da Mami. Peraí, gente. Peraí. O cabelo de cabelo está muito confuso. Quem começou ele vai... Esse daqui é pra limpar a maquiagem, gente. É sabonete líquido. Pra limpar a maquiagem, tá? Não funciona de novo. Bitch. Bota o dinheiro. Por quem quer. Bitch. Gente, olha como tá ficando. Que legal. Local de maquiação. Vamos ver aqui a maleta de sombra. Que eu também vou deixar aqui. Porque as principais coisas eu vou deixar aqui em cima. Que as principais coisas eu não faço que eu vou usar. Blush, gente. Eu amo blush. Pra deixar aquelas sardinhas assim. E mais alguma coisa, será que eu uso? Vamos ver. Isso daqui tá tudo caído, gente. Tem que tomar muito cuidado pra não bagunçar. Isso daqui é o pó, gente. Só que tá tudo despedaçado. Porque alguém quebrou, né? Não sei quem. E... Enfim, né? Eu vou ter que usar aqui assim. Depois da linha com a mãe. Pra tampar mais a olheira, viu? Que clareou um pouco. Pra ser não de um gosto nenhuma, né, gente? Mas finge que viu. Finde. Pelo menos pra me agradar. Tem até banana em pó, gente. Banana em pó, sabe? Mas eu não vou usar. Gente, eu tô passando base e pó compacto. Já é, viu? Me deixa o corte. Nem preciso disso, porque eu sou linda. Boca preenchida, eu sou linda, gente. E outra coisa. Eu não acho muito legal criança passar maquiagem fortuna. Então, gente, se eu tô passando base, é só pelo vídeo, tá, gente? Porque eu não passo. Eu sou mais acostumada a passar aquele lápis, rímel e batom e blush, gente. Só, nem sombra eu gosto de passar. E nesse vídeo eu também não vou passar sombra, não. Porque eu não gosto. Tá bom, gente, porque... Eu não gosto muito de maquiagem. Fazer maquiagem. Minha tia lá, ela gosta. Aquela bichinha, ela gosta, viu? Eu já não sou aquela bichinha, né? Então, fez a miss pra quem gosta de menina maquiada, mas eu não sou assim. Eu gosto de ter a minha maquiagem natural. Minha pele, meu negócio natural. O que que eu posso passar agora? O rímel, gente. Acho que eu não vou passar nem lápis. Vou passar só o rímelzinho? Ou eu passo lápis? Não. Minha boca parece que eu vou fechar entre a mosquito. Minha boca parece que eu vou fechar entre a mosquito. Passar blush, gente. Passar um blush. Ô, você tem que botar paus. Gente, não reparem. Meu padrasto enchendo meu saco mais uma vez, como sempre, né? Não basta me fazer ciúmes com a minha mãe. Aí, enquanto eu tô quietinha, eles podem ficar juntos. Eu tô gravando meu vídeo. Fique enchendo meu saco e meu vídeo. Oi, eu vim. Eu vim, eu vim. Peraí, gente, que eu vou dar um jeito nessa conversa. Gente, eu tentei dar um jeito na conversa. Se eu conseguir, só Deus sabe. Gente, aqui, eu fui lá no espelho e tá rosão, mas no vídeo não parece, mas tá. No vídeo parece que tá branquinho, mas tá rosão. Deixa eu deixar mais no escuro aqui, ó. Maquiagem profissional. Acho que eu vou até passar o lápis, gente. Vou deixar assim pra eu fazer, porque dá mais pra ver a cor de verdade que tá. Sei que a luz não é... a laranja não é tão boa, mas eu gosto dela. A minha favorita é a laranja. Blush na boca, né? Pra deixar aquele aspecto de seco e defumado. Não, pode pirrar o rímel. Não pode. Acho que esse pó, gente, eu tenho alergia de muita coisa. Acho que ele não vai sossegar até eu borrar. Ah, espirração do chatice. Vou passar o lápis. Decidi que eu vou passar. Aí eu borrei. Me maquiando pra ficar dentro de casa. Só Deus sabe. Quando eu vou pra festa, gente, eu passo sempre lápis. Mas como eu tô dentro de casa e eu nem vou sair... Só tô fazendo isso pelo vídeo. Não vou passar até o final, não. Vou passar só até aqui. Vamos passar alguma coisa pra dar o contrato, gente. É demaquilante. Isso daqui pra tirar a maquiagem, gente. Esse matão é bem roxo. Esse batão tá puro poeira, gente. Não sei. Esse batão é bem rito. Esse batão é bem expor. Esse batão é bem roxo. Esse batão é bem roxo. A gente vai ficar no meio da... Não vou deixar mais retrocedida. É a diferença da parte com poeira Tá sem poeira Que é o que Envelheceu Pronto gente, ficou bem espumado Agora eu pego essa minha esponjinha E esfumar Eu gosto de deixar a boca bem Sabe aquele aspecto seco Sem ser aquele aspecto seco Enrugado Só aquele esfumadinho Pronto Gente, opa Não sou tão boa de maquiagem Como minha tia, Lara Leal dos Santos Que eu gosto de deixar específico o nome dela Mas também não ficou péssima, né gente Pra gente ficar dentro de casa Sem basicona Deixar os mais fortes pra vocês verem Vamos dar um close Pronto gente, foi esse o vídeo Agora sim 35 minutos de vídeo Foi bastante tempo, né gente Só vou guardar essas maquiagens E é isso gente Até lá Pra vocês